O que está? Olha, eu vou assinar umas bananas para o boi. Ele está meio muito. Olha lá, ele já está vindo. Olha, ele viu a gente. Vem, boi. Olha lá, ele já está vindo. Ele já está vindo. Olha, eu vou passar aqui. Vou passar aqui e vou para lá. Para chamar ele. Está tomando? Vamos ver o boi me seguindo. Olha lá, ele viu a gente. Vamos passar. Tudo bem? Passar aqui, olha. Olha o boi me seguindo. Você veio lá de longe, não precisou nem chamar você, mas ele já apareceu. Que delícia essas bananas. Ele estava longe. Ele estava longe. Ele viu e ele já veio. Olha as cascas de... Casca de... Que delícia, hein? Que delícia, hein? Está gostoso? Está gostoso? Está gostoso? Olha, comeu tudo, olha. Olha. Vem pôr a panela. Olha, minha mão ficou cheia de mania. Olha, minha mãe. Olha, minha mãe. Estava gostoso, mãe? Estava gostoso? Estava? Está lá a família dele, porque eu estou chorando. Deixa eu falar. Deixa eu falar a família dele. Olha o cachorrinho aqui rancando, olha. Pai, o cachorrinho está bom então. Tchau, tchau. Continua assistindo os meus vídeos. Tchau, tchau. A deleca tem essa folha. E o boi já está seirando. Já está se afundando o boi. Afundando o boi, é? Max Max, tá Aqui é uma folinha, Max Max, tá Aqui é Max Max, para aqui Aqui é Max Aqui é Max Aqui é Max Toma Max, pega Não quer disputar com o boi? Não, não Max, para com isso Vamos ver na panela Que gostoso Que delícia Agora o boi já ficou Bem alimentado Com o salvo e tira Tá bom isso Max Pera com isso, menina Pera com isso Ó, eu vou tirar a pausa Para você pular Ó, pega 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 Pega